Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 8, Jogos de Cloders, Além da Nuvem. A aparente respeitabilidade dos dois me pareceu esconder algum tipo de ironia contida. Por parte de Melo parecia evidente que ele desprezava as novas linguagens audiovisuais da internet e Vini representavam dos expoentes dessa nova linguagem. Já de maio, o que pareceu foi que de um modo irônico ele quis chamar o professor de velho e ultrapassado, mas de um modo que soasse elogioso. Seria bem típico dele, como em muitos de seus vídeos. Nota, se essa percepção minha foi correta só o tempo diria. Até hoje ainda não sei. Marcos nos convidou a sentar novamente. Algumas bebidas e petiscos foram servidos pela criada. E então continuamos. Professor, o que o senhor pode nos falar sobre a neuro, internet? Perguntei bem direta. Bem, como você deve ter pesquisado, tudo começou quando um grupo de pesquisadores interessados começou a imaginar como seria se um dia a internet passasse a funcionar diretamente através dos cérebros das pessoas. Meio, Matrix, não é professor? Perguntei bem. Bem, não tão invasivo, mas a essência é a mesma. Haveria um paralelo entre as conexões por bits da internet e as conexões por neuronews em nossos cérebros. Daí que projetando para futuro a partir do nível de convergência entre homem e máquina, imaginamos que eventualmente apareceria a neurointernet. E em que nível ela está agora? Perguntei Leandro. Bem, ele me pareceu reticente, como se estivesse escondendo algo, mas ao mesmo tempo sorria satisfeito. O que foi, tio Melo? Marcos perguntou interessado. Olhei profundamente para ele, que também olhava para mim, acho que sabendo o que eu estava pensando. Eu disse. Acho que o professor Melo não pode revelar tudo o que sabe, gente. Os meninos olharam para mim e depois para Melo. Você está certa, Meire. As coisas estão até adiantadas, mas tudo no nível do protótipo. Como mantenho ainda muitos contatos com o pessoal que desenvolve as tecnologias, sou um dos consultores sobre visual e interfaces. Tudo funciona em rede. E por que o senhor não pode falar mais, tio Melo? Bom, Marcos, como consultor autorizado eu preciso assinar um termo de sigilo. Se eu revelar alguma informação e ela vazar, posso perder o status de consultor e ainda ser processado. Oh, que tchato! Disse Vini. Notei uma certa frustração no rosto de Melo. Ele estava adorando toda aquela atenção, mas a obrigação contratual ainda estava fazendo hesitar. Tentei desviar do assunto para tranquilizá-lo e também para ele não se sentir pressionado. Professor, falando hipoteticamente, seria possível a neurointernet se tornar uma rede de comunicação entre dimensões de tempo diferentes? Ele franziu a testa enrugada e demonstrou ceticismo com a pergunta. Por que o senhor estranha a pergunta? Afinal, muito do que tenho expresso em meu blog reflete essa dúvida, mesmo que seja algo inserido nas entrelinhas de críticas de filmes e livros. É, eu sei Meire, mas não esperava algo tão direto. A neurointernet foi concebida e tem sido desenvolvida como uma superação das interfaces existentes hoje. Daí a se imaginar que os conteúdos da mesma possam viajar no tempo, é um salto e tanto em direção à ficção científica. Viu só, Meire, como eu te falei, ficção científica. Disse Marcos, com excesso de confiança pela presença de seu, tio Melo. Tá bom, Marcos, e como explicar os seus sonhos? Sonhos? Perguntou o professor intrigado. Eu e... Marcos olhamos apreensivos para ele. Bom, tio Melo, é que do ano passado pra cá eu tive alguns sonhos estranhos. Todos com a mesma aparência, mas com conteúdos diferentes. E como são esses sonhos, Marcos? Geralmente estamos sentados em alguma sala. Como assim, estamos? É que eu também tive alguns desses, professor. Falei. Vocês estão tendo sonhos iguais? Mais ou menos. Nessa sala tem sempre alguma tela e nela começa a carregar um vídeo, no estilo do YouTube e aí aparece a mensagem. A complete eye. E como foram essas mensagens? Nos primeiros era imprecisa a identidade da pessoa na tela, mas depois vimos que era eu mesma, só que mais velha. É, tio Melo, as mensagens sempre davam algum tipo de sugestão de ação que deveríamos tomar. Aparentemente até o meu encontro com ela, e depois o encontro dela com Leandro foram previstos ou influenciados pelas mensagens. Um, sei, e o que mais? Bom, algo muito presente foi a orientação para eu começar a escrever sobre um sistema opressor atuando sobre nós jovens, em que somos forçados a estudar muito para no futuro apenas trabalharmos para nada ou até com pouca perspectiva de trabalho mesmo com tanto esforço nos estudos. Servos de um sistema opressor? Que interessante. Meus jovens. Professor, diga para nós o que o senhor realmente acha disso. Em suas aulas, essa maneira de fazer com que procuremos as respostas por conta própria é legal, mas aqui estamos tentando realmente encontrar um aliado. Leandro olhou rapidamente para mim, como que se repreendendo? Para resolver nossas questões. Leandro, meu caro, ser professor já faz parte de mim e dificilmente vou ter outra maneira de agir, mas vou tentar ajudar vocês o máximo que puder. Ficamos todos calados na expectativa do que ele falaria em seguida. Quando vocês começaram a falar dos tais sonhos, eu pensei comigo que a explicação mais razoável para isso seria alguma espécie de expressão subconsciente de seus anseios. Projeções emocionais, medo, insegurança, etc., misturados com a linguagem da cultura pop. Professor, com todo respeito, não acho que eram simples projeções de ansiedade juvenil coletiva. Leandro argumento. E tem ainda as inserções no blog da Meire, Tio Melo. E as ausências de consciência de Marcos. Que ausências? Perguntou Melo virando para Marcos. Meire, isso nunca ficou evidente se tinha algo a ver com nossa questão aqui. E você por acaso foi a um médico para ver o que poderiam ser aquelas ausências? Eu pesquisei e pode ser um tipo de epilepsia. Que tipo de ausências são essas, Meire? Perguntou Melo novamente. Levantei e busquei no meu celular a filmagem que tinha feito de Marcos durante uma das ausências. Nota, aquela que aconteceu em nossa sala de aula há alguns meses antes. Veja o senhor mesmo. Entreguei o celular a ele. Enquanto ele assistia, perguntei novamente a Marcos. E então, você foi no médico? Meio hesitante, ele respondeu. Bom, na verdade não. Mas também nunca mais aconteceu nada parecido. E por acaso teria sido desde que nós terminamos? Acho que sim. Ele respondeu com algum estranhamento. Melo terminou de assistir e me devolveu o aparelho. Então como sabe se teve outra ausência ou não? Afinal está praticamente sozinho nesta casa. Ele olhou para Melo, que estava meio tenso naquele instante, talvez pensando no vídeo que assistiu, ou então era outra coisa. Eu fiquei observando um e outro alternadamente, até que perguntei. O que foi, Marcos? Bom, o tio Melo tem me visitado com certa frequência desde essa época. Meus pais pediram a ele para me assistir de vez em quando, justamente para eu não ficar tão sozinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho